Eu sou o aspirante Kokozani Lobatikamanga, do Malawi, África. Parar sobre a minha vocação para uma vocacional religiosa foi a primeira impressão através da inspiração e admiração que encontrei em algumas irmãs que serviam na minha paróquia. Durante esse tempo, o desejo de mim tornar uma foi criado e desenvolvido dentro de mim. Com esse desejo, acabei na congregação das Irmãs Beneditinas da Divina Providência, onde fui acolhida por três irmãos, Irmã Nusea, Irmã Chante e Irmã Prisca. Desde o dia em que iniciei a minha jornada vocacional, através de todas as minhas experiências, tudo correu bem até agora, tudo está bem. Só agradeço a Deus por seu carinho e amor por mim, que Ele quem me chamou continue a me mostrar o caminho, porque tudo posso naquele que me fortalece. Obrigada! 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 Obrigado.